Oi, Grazi. Olá, tudo bem? Oi, meu nome é Érica, tudo bem? É, Érica. E aí? Grazi, então, minha dúvida é quando eu faço o primeiro gel e vou fazer a colocação da fibra. Agora eu comprei o gel da Volia, mas eu tava usando o gel da XD, pra começar, que eu tô começando agora. Não sei se é porque eu não estou molhando a fibra direito ou o que que é, mas quando eu termino a unha toda, que eu passo o top code, fica, dá pra ver a marcação da fibra, assim, no... Tá, entendi, gente. Já caiu, tá vendo? É, tem que falar rápido, que tá entrando e tá caindo, ok? Beleza, já entendi a dúvida dela, né? Ela disse que quando ela coloca aí o gel, que é capa base, né, que ela coloca a fibra aí, depois que finaliza a fibra fica aparecendo, tá? Por que que acontece isso, gente? Excesso de fibra, lembra que eu falei? Se você colocar excesso de fibra também e não trabalhar bem ela, o que que vai acontecer? A fibra, são vários fios, então fica assim, ó, né? Um fio em cima do outro, né? Então, quando você trabalha a fibra de forma incorreta, né, alguns fios ficam secos, sem molhar, sem estar hidratados. E o que que vai acontecer? Corre risco de quebra, fica aparecendo, às vezes fica manchado também, né? Dá descolamento, porque como lá, aqui na unha, né, não ficou fixo na unha, vai parecer que tá... Não é descolamento, mas vai parecer um descolamento, vai parecer uma bolha também, tá? Isso pode acontecer também por causa da fibra. Beleza. Então, ó, erro, né, excesso de fibra às vezes, mas o erro de trabalhar mesmo a fibra, ok? E aí tem que trabalhar bem a fibra. Enquanto você não ver a fibra toda transparente, você continua trabalhando ela, tá bom? Uma outra coisa também, gente, é fibra, porque existem algumas fibras, né, sintéticas, o que realmente é difícil de fazer com que o gel mole ela, né? É como se fosse um plástico, né? E o pessoal vende como fibra de vidro, e não é fibra de vidro, é fibra sintética, tá? O que pode acontecer também é algumas fibras serem muito grossas, também dificulta esse trabalho. Então, é importante trabalhar com uma fibra de boa qualidade, uma fibra que seja molinha, que seja maleável, né, que seja fininha, tá? Aí sim você vai ter, vai conseguir, né, trabalhar com a fibra de forma fácil e de forma rápida também, né? Porque imagina, o tempo que você perde fazendo a fibra ficar transparente ali, você tá levando mais tempo no procedimento, ok? Então, é trabalhar aí com a fibra, com uma fibra que seja de qualidade, tem fibra que é muito dura e realmente vai dificultar o trabalho de vocês, principalmente quem tá iniciando, tá bom?